Aí ele jogou essa sua novinha Aí ele falou assim Essa novinha é muito carada Eu falei, não Aí ele falou assim Aí papo vai, papo vem Eu arrastei a novinha pro campo E mais ou menos assim pra mim, ó Deixa a novinha, você beija, beija, beija Que isso, papo? Que isso? Que isso, papo? Que isso? Que isso, papo? Que isso? Que isso? Que isso? Aí papo vai, papo vem O clima já tava ficando envolvente Eu olhei pra ela e ela mandou mais ou menos assim pra mim, ó Deixa eu fazer o que tu gosta Que isso, 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 que isso Aí o bagulho já ficou muito envolvente Eu já tava quente Meu corpo já tava suando Aí ela mandou assim pra mim, eu não aguentei Se eu sentar assim, ó Caraca, caraca, que isso Caraca, caraca, que isso Caraca, caraca, que isso, que isso, que isso, que isso Se liga só, não vai pintar essas minhas pontas De camarão, de tal pedido, de barro cheio É uma semana pesada de 28,00 Da grana, bota um março que no pé Que delícia de mulher Té vinheta, 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 vinheta Não soubrando, não soubrando, não soubrando, não soubrando, não soubrando, não soubrando Chama essa amiga, bate no rádio Que o bagulho já me lembrou Ela sabe que é bom, que é de bacana Chocando esse nego, bruxa, embaixada Sopa, 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 namora Só que a razão é pintada, só que a vida não entende nada Tchau, 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 cabelo, tchau Eu era mais um primeiro, sagata, eu fiz o dinheiro Ela pisca e me dá mesmo, me projeta Eu me chamar de um negro, tô com meu corpo Tô com meu corpo, mano, tô com meu corpo Tô com meu corpo, tô com sua flama, tá, a vida é bacana Deixa ela passar, deixa ela passar Essa é a filha de caramada, olha só o que não tem Deixa ela passar, deixa ela passar Uma noite até elevado, minhas ruas, na música Deixa ela passar, deixa ela passar Ela fica mexida na noite de nós, que vem de lá pra dançar Deixa ela passar, deixa ela passar Ela deixa os moleques, com a música, solteira, chameleza, dançar Sabe por quê?